ARGUMINHO EEEE Ei galera, Felps falando e bem-vindos ao meu canal Meu canal, eu fico pegando A perfume Of a million flowers Vamos aqui com essa música bela Um chazinho Vamos pegar aqui um pouquinho de chá, gente Olha só, mas que bela Vista, meu Deus do céu Eu consigo beijar o chão, meu jogo preferido Tem um bursinho bugado Que horror, pera, solta E o chá não é servido, Felps Serve o chá, como que serve? Serve o chá! Não! Ah, se cair ele volta? Volta Bom saber, tem o rádio? Não, rádio não Purrush, que que é isso? Purruburruburr Darjeeling, tem outra língua isso aqui, como é que eu vou saber o que é cada um? Nossa, isso aqui tem chinês, japonês, coreano Tá numa língua estranha, alienígena Tem o limãozinho E o açúcar, isso aqui dá pra saber Mas como que prepara? Opa, F F faz alguma coisa. Ah, F faz as ações Não, colocar açuquinha É um horror isso gente Será que coloca dentro da xícara? Beleza, coloquei tudo que dá, não, falta isso aqui Que que é isso aqui? Manteiga, isso Não, é leite, coloquei Ae, coloquei o leite, que coisa linda Esquenta a água, que que esse ursinho faz? F Nada Ae, que que são os achievements Fiz um de dezesseis Que que é isso? Que que é isso? R Ok, R volta o tempo Tem muita coisa que deve fazer, eu não sei ainda Eu ganhei outro achievement Onde nós estamos indo? R A volta Ah Vou testar outras teclas Ai meu Deus, que susto Eu ganhei outro achievement, volta Ai que coisa linda Ah, eu fiz dois achievements Taquei a mesa e retornei a mesa no lugar Qual que é? N, M Ai que susto de novo Tá, agora eu sei qual que é Isso, vai embora a mesa Não, volta, volta Oh, oh Wow, tem como sair daqui? Que que é isso? Eu derrubei a porta Desculpa Retorna a porta Ela não volta Desculpa a porta Ursinho arruma as coisas aqui Tá, o ursinho ele virou Ele foi pro espectro milanar Tá caindo, caindo, caindo Eu bebi Eu ganhei alguma coisa Não consegui colocar água, finalmente Açúcar, 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 açúcar Açúcar, açúcar Bebi Um pouco de chá com seu açúcar Aí o ursinho foi embora O ursinho, ai meu Deus, não Não, 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 não Calma, calma, iiii Sumiu, ele ta indo pro futuro gente, ele ta indo pro futuro, foi Ah não, eu acho que ta acontecendo alguma coisa aqui Que eu to começando a ficar com medo Eu juro que eu não to fazendo nada, eles tão formando algum tipo de Ritual satânico do chazinho Vou invocar, os ingleses estão chegando Tá, temos que servir bebidas Tá, ele quer, como que eu faço Ai eu arrasto Nossa, o cara é muito bom, ah não Ah, derrubei tudo Ele quer, ai nossa ta aqui Ai ele quer, pera, vai Nossa, estourou, isso Ah não, eu toquei errado Meu Deus, esses amendoim ficam no meio do caminho Isso, to, to Meu Deus, como é que eu vou acertar você Os amendoinho Acertei, boa Puta que pariu, estourei os copos Meu Deus, todos querem, todos eles querem Vai, vai você Vai você, não, tocando sempre o mesmo Vai você Ah, fechou Servi 8, eu fui demitido Não vou ser demitido dessa vez Ah, mas saco, vai Nossa, eu só tava ferrando tudo dentro Eu não sou um bom barzeiro Bartender O cara do bar, mas meu Deus, tem muita cerveja Nossa, eu to devendo 13 dólares 17 22 28 Vai, pega filha da, to devendo 43 dólares Já fudeu tudo Eu nunca vou conseguir Foda-se, foda-se aqui ó É, eu fui demitido Agora vai Mas vai bater na sua mão Pega, pega Boa moleque Esses amendoim do cu Amendo bosta Tacar na sua cara Não, não vai dever Vai, pega ai Ô porra de amendoim Não, 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 não Tá positivo Tá positivo Eu ganhei um dólar Ufa Finalmente Aê, porra Uji Nossa, o cara manjou muito agora Ah Como é que você quer que eu chegue ai? Tem muito amendoinha Vai Pega Vai você Boa Ai Quer mais? Tó Nossa Não, agora foi muito bom 26 Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Muito obrigado pela avaliação nesse vídeo Que ajuda muito aqui no canal Valeu mesmo Se inscreva no canal caso você não seja inscrito Pra receber os novos vídeos Muito obrigado a todos E fui Tchau Tchau Tchau